Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Iris Lima e eu vim trazer um recadinho para vocês. O site Charme de Laços vai sortear quatro cores da fita Sandy número 9 e também a número 2 para fazer o acabamento. Vai ser nas cores rosa bebê, vermelho, azul bebê e branco. Então serão essas quatro cores, essas quatro cores aqui. Eu estou mostrando assim porque eu não tenho mais o rolinho fechado para mostrar para vocês, mas o kit será enviado diretamente do site. Cada rolinho tem 10 metros, serão quatro rolinhos da fita número 9 e quatro rolinhos da fita número 2 mas nas mesmas cores, para você começar com as cores básicas e também o pente para fazer laço, para que você faça esses lacinhos e outros também. E para concorrer a esse kit, você vai lá no meu Instagram que é arrobairislima.oficial Você vai curtir a foto oficial do sorteio, vai marcar três amigas artesãs nos comentários Você precisa ser residente no Brasil, precisa seguir o meu Instagram que é arrobairislima.oficial Seguir o Instagram arrobacharmedelaços que é o Instagram do site Charmedelaços O frete fica por conta do site, você vai receber o kit na sua casa para você começar a fazer seus primeiros lacinhos Essas são as primeiras cores básicas para você começar, já dá para você fazer um kitzinho bem interessante E aí dá para você fazer esses lacinhos aqui, que é o gravatinha E agora eu vou mostrar para vocês o seguinte Olha, eu vou mostrar para vocês quem está perguntando onde compra as matrizes para aplicar pérolas Olha como eu fiz nesse lacinho, ficou bem interessante, deu um charme bem diferente Eu fiz o rosa bebê, o azul bebê e fiz esse daqui também, então você pode fazer nessas cores e fazer assim também, fica legal Eu apliquei essas pérolas no balancinho, olha, com a matriz de aplicar pérolas Para quem não conhece, esse é o balancinho, onde você vai pegar a matriz da pérola, essa aqui do parafuso você vai encaixar aqui E essa outra parte você encaixa aqui Se vocês quiserem, é só ir lá no meu Instagram, que lá tem um vídeo onde eu mostro como utilizar as matrizes Então aqui está o balancinho, eu tenho a matriz número 4, que é para a pérola número 4 Importante pessoal, tem que ser a pérola sem furo Essa aqui, olha, ela é totalmente sem furo, ela não tem nenhum furo Então eu tenho a número 4, que é 4 milímetros A de 5 milímetros também, sem furo E a de 6 milímetros Todas sem furo Opa, já estou derrubando Acho que, e o saquinho Abriu, abriu aqui e caiu Também vem essas garrinhas aqui, que é para fixar a pérola Eu vou deixar o link do site Charme de Laços na descrição desse vídeo Olha, essa aqui são as garrinhas E se você quiser saber como funcionam as matrizes É só você ir lá no meu Instagram Arroba irislima.oficial Que você vai ter um vídeo lá no feed Onde eu mostro como utilizar as matrizes E para concorrer a esse kit É só você ir lá no meu Instagram Seguir todas as regras E boa sorte a todos E até o próximo vídeo